Oi gente, tudo bem? Estamos aqui pra fazer uma entrevista agora, bem especial, com a Gorete Dias e a Verusca Guerra, escritora e ilustradora do A História de Nossa Senhora Aparecida, para colorir ou bordar, voltado pra família aí. A gente vai fazer entrevista com elas pra saber mais detalhes desse lançamento da editora Santuário, tá bem? Por conta da distância, a gente vai usar a tecnologia pra encurtar isso daí, beleza? Bora com a gente. Em primeiro lugar, sejam bem-vindas, vocês duas, Gorete e Verusca, se vocês quiserem se apresentar. Muito obrigada, eu principalmente, assim, falar com a Doze sempre é um grande prazer, falar com você, Guilherme, também. E eu sou Gorete Dias, psicóloga, autora, contadora de histórias e catequista, e amo falar para as crianças. Legal, prazer. Eu sou Verusca, Verusca Guerra, e sou ilustradora, já há muitos anos e amo desenhar, a maior parte do tempo é com lápis na mão ou, ultimamente, com linhas de bordado, né? Ah, legal, bacana. Bom, vamos lá, gente, eu preparei as perguntas aqui, mas fiquem à vontade também, pra vocês quiserem falar alguma coisa específica, tá? Sobre esse trabalho sensacional de vocês. Eu recebi o livro aqui ontem, né, da editora Santuário, já dei uma folheada aqui, li o livro inteiro, na verdade. Fiquei curioso sobre a parte de bordar, porque eu não entendo, né, sobre bordar de fato, mas chegando lá, eu tenho uma perguntinha sobre isso aqui. A primeira pergunta, né, é porque, assim, ó, por que que o livro foi feito nesse formato pra ler, colorir e bordar? Teve algum motivo especial? Bom, tudo começou com a proposta de padre Fábio Arvalisto, né, de nós fazermos juntas a história de Nossa Senhora Aparecida, né, pra crianças. E, nesse percurso, eu sempre gosto muito de conversar no processo da ilustração com propostas novas, né? E, desde o início da pandemia, eu passei por um momento difícil, que foi a doença do meu pai. Ele teve câncer e, nas idas pra quimioterapia com ele, eu quis levar alguma coisa, enquanto eu aguardava, pra serenar a mente, né, pra ficar bem enquanto ele estava fazendo quimioterapia. E o bordado surgiu assim, né, eu encontrei uma professora na internet, no Instagram, Laura Moreira, da Lau Bordando, e vi uma chamada dela pra bordado, e comecei a fazer brincando, assim, com linhas até de linhas comuns de costura, só pra desanudiar a mente. E aí, me animei, e todas as vezes que eu ia pra quimioterapia, eu levava o bastidor, o tecido, e comecei a comprar linhas, e isso foi aumentando, aumentando, e não consegui deixar mais, né, assim. Então, todo esse percurso, esses anos, já da pandemia, foram todos agregando o bordado às ilustrações. Então, eu propus a Padre Fábio que esse livro tivesse um algo a mais, que fosse também colocar a proposta, além de pras crianças, mas também pras famílias, pras mães ou pais, porque a gente já vê muitos homens bordando coisas lindas, né, e, no caso, tivesse essa proposta também de haver riscos pra bordado. E é uma coisa que tá dando muito certo, foi algo que tá tendo uma repercussão muito bonita, muito bonita mesmo. Que bacana. Porque acabou sendo um livro pra família. Por que Nossa Senhora Aparecida? Como? O porquê do tema Ser Nossa Senhora Aparecida, por quê? Porque é sempre bom estar aonde a mãe está. Na verdade, assim, como escritora, eu comecei com a Bíblia para Crianças, com a Missa para Crianças, é o segundo livro, a Missa para Crianças, e ficou algo faltando. Então, a presença da mãe. Então, veio a ideia de escrever. E, como eu sempre escrevo em todos os meus livros, prefácios, que denotam minha história pessoal com relação ao livro. E história infantil. Porque é interessante, eu gosto de marcar sempre, na linguagem infantil, que eu quero marcar para o adulto, a importância de educar na fé desde criança. Então, como contador de histórias, eu vou aproveitar e contar a minha história de prefácio. Quando eu conheci a história de Nossa Senhora Aparecida, eu era muito criança. E uma frase marcou. Foi que ela nos cobre com seu manto de amor. Quando chegou certa noite, eu estava com muito medo. Eu acordei com muito medo. E não quis chamar os adultos. Eu tinha ouvido aquela frase. Ela nos cobre com seu manto de amor. Então, eu resolvi chamá-la. Eu resolvi rezar para Nossa Senhora. E, enquanto eu rezava, a lua clareou o céu. E eu percebi a noite escura da cor do manto dela, cheia de estrelas. E imaginei, poxa, este é o bordado do manto de Nossa Senhora. E aí, como criança, imaginei, é isso mesmo. Minha mãe estava certa. Minha avó estava certa. A noite me mostrava que Nossa Senhora estava cobrindo, não só a mim, mas a minha família, a minha cidade, o meu país, com seu manto de amor. E, como criança, eu acreditei. A partir daquele momento, eu dormi sossegada. Quando chegou de manhã, criança curiosa, abria a janela, eu queria ver o que aconteceu com o manto de Nossa Senhora. E aí, eu deduzi. Ah, então entendi agora. Ela mudou o manto, ela mudou o mais claro para que a gente pudesse ver as belezas de criatura. Essa história está no prefácio da história de Nossa Senhora Aparecida, porque a marca da mãe na nossa vida, esse aconchego da mãe e essa presença e esse sim de Maria é muito importante na vida da criança. Ela precisa de nascer com a criança. E a família e os católicos são responsáveis por esse nascimento tão grandioso. Como gerar interesse nas crianças nos dias atuais? Pensando que a grande maioria das crianças e, enfim, da sociedade está o tempo todo no celular, tablet, joguinhos e tal. Como trazer para o livro? Eu acho que, de repente, essa questão do colorir e tal, mas qual é a estratégia de vocês? Como vocês pensam nisso? Eu achei muito interessante. A estratégia sempre é chegar ao coração do adulto, porque a criança é uma dependente do adulto. Eu sempre digo que a internet e as redes sociais, elas não tolhem o amor e o interesse pelo livro. Quem tolhe são os seres humanos. As redes sociais, como a gente está vendo, são fundamentais para expor o que é e como estamos trabalhando. Então, é preciso tocar ao adulto. O adulto precisa ser essa fonte vigorosa entre Deus e as crianças. E sempre digo que o livro é como o carinho de mãe. A gente pode até falar com a mãe pela internet, mas nada substitui a hora de estar com ela junto. Sente o cheiro, o abraço. O livro é esse cheiro e esse abraço de mãe que nenhuma rede social vai substituir. Eu dei, como eu disse, eu li o livro ontem e percebi que, além da história de Nossa Senhora, vocês, a senhora Gorete, toca bem que sutilmente em questões como a escravidão, por exemplo, contando a história. Como é entrar nesses assuntos de forma tão sutil como foi? Na verdade, eu sempre penso como uma criança pode receber uma mensagem. Quando eu escrevo, eu estou centrada na criança. Então, valores são colocados desta forma, de uma forma sutil. E a imagem de Nossa Senhora, o enegrecimento dela, o momento em que ela aparece, está realmente ligada à história do Brasil. Está ligada a esse momento da escravidão. Então, eu achei oportuno já nascer na criança esse sentimento de igualdade, de fraternidade, de amor ao próximo, independente de cor, de local, independente de qualquer coisa. Somos todos filhos de Deus. E é desta forma sutil mesmo que a gente passa as mensagens para as crianças. A impressão que eu tive, lendo o livro ontem, folheando, vendo os desenhos e tal, a parte de bordar, é que vocês trabalham juntas há muito tempo. Assim, tamanha sincronia de desenho, de texto e tal. Como é que funciona essa parceria de vocês? Funciona a título de Deus. Porque em Berusca somos tia, eu tia e ela sobrinha. Ah, que legal! Então, já há essa... Então, ela me pegou o bebê dos pedaços. Então, até diferente de como as pessoas pensam, essa linguagem é muito natural entre nós duas. Eu não interfiro. Eu escrevo e entrego. E ela coloca as imagens. E eu me tranquilizo, porque sei que ela vai colocar as imagens tal qual as minhas palavras querem transmitir. Então, assim, eu não sou do tipo autor que fica preocupado com o que vai aparecer no seu livro. Não. Eu entrego. E também, porque eu estou, claro, entregue ao desenho de Deus, que já me deu uma ilustradora de uma forma muito natural. Sim, com certeza. E da sua parte, Berusca? É muito simples. É muito simples, na verdade. A gente tem uma... Uma sintonia. Uma sintonia desde criança, né? Então, é tudo muito simples essa linguagem, né? Eu compreendo bem quando ela fala algo, já é muito direto para mim. É como se eu visse já, assim. Ela vai falando, eu já vou vendo. E ela realmente não interfere, mas eu sempre pego o material e vou lá e mostro. Olha, o que você acha disso? Ela fica... Sempre me surpreende. Está lindo! Então, enfim, não tem uma interferência. Eu gosto muito de conversar com os autores, trocar ideias, né? Sempre mostro o material, né? Mas com ela é muito simples. É porque realmente é um contato muito direto. É uma linguagem já afinada, né? Como um instrumento que a gente toca, que é o mesmo instrumento. Vamos dizer assim. É tudo muito natural. Então, é fácil. É muito fácil de compreender aquilo que ela está querendo passar. Porque eu tenho que ser muito fiel ao que o autor quer transmitir, né? Então, o meu trabalho é um trabalho de fidelidade. Sim, com certeza. Então, é algo muito... É muito simples para mim. Não tem outra palavra. Com relação a ela, é muito simples. A sobrinha fiel, a filhada fiel, a amiga fiel. Não poderia deixar de ser uma ilustradora fiel. Ah, bacana. Legal. E agora, né? Para as duas, a Verusca, de certa forma, já tocou nesse assunto. Mas até que ponto a parte do bordar tem a ver com os pais no sentido de trazer a criança para o mundo religioso? Porque, veja só, né? Uma percepção minha, até andei conversando com o Edu aqui sobre isso ontem também, tem hoje criança que não sabe rezar uma ave maria, não sabe rezar um pai nosso, mas não por conta da criança em si. A criança, eu entendo que é uma folha em branco, né? E que os pais, principalmente, os educadores, os tutores, acabam colocando naquela folha em branco que eles querem. Então, assim, até que ponto essa parte do bordar, né? Tem essa relação de trazer também o pai para a vida religiosa e, consequentemente, a criança. Agora é para pensar. Eu vou antecipar alguma coisa aqui, eu vou antecipar. Eu acho assim que quando um pai, mesmo que ele não tenha, não saiba os meios de levar a criança à fé, até porque muitos pais ainda estão burilando essa fé dentro deles. Mas quando eles procuram a catequese, quando eles procuram a livraria cristã, isso, para mim, já é um bom começo. Isso já me tece uma alegria, porque eles não sabem como começar. Por isso eu escrevo. Por isso, nos meus prefácios, por isso, nas introduções das histórias, eu tento ajudar esse pai a ter o que, às vezes, é fácil para mim. Falar para a criança é muito fácil. Mas, às vezes, para os pais, falar para eles mesmos é tão difícil. Imagina transmitir isso para as crianças. Falar com as crianças é um domo, né? Mas, claro que o exercício nos faz crescer. Mas o livro, o nosso livro tem esse sentido, de ajudar a família a tecer dentro dele esse bordado amoroso. E, através da mãe, isso fica muito mais fácil, né? Porque mãe é mãe, né? E levar isso para a criança, depois fica um coração caloroso, ele vai encontrando meios de chegar para a criança. O bordado, ele traz, não é? Esse calor, ele aquece o coração, e esse coração aquecido é transmitido para crianças com ou sem palavras. É algo que serena muito, serena muito a mente, né? É como fazer um oração para mim. Eu vejo, assim, que dentro da igreja tem uma tradição muito antiga, e bordados, né? Seja nas roupas dos padres, seja em todos os tecidos que são usados dentro de uma missa, dentro da igreja, tudo é muito bordado, né? Os mantos de Nossa Senhora Aparecida, né? Se a gente for olhar dentro do museu, na comemoração dos 300 anos, a gente tem uma quantidade enorme de mantos bordados aí no santuário, né? Que foram enviados de vários estados. Sim. E isso se tornou, para mim, não é dito como, mas para mim é uma tradição já, né? Porque, anualmente, sempre é feito um novo manto para ela, né? E é algo que se torna... É uma linha reta, né? É algo ligado à igreja, é algo ligado ao catolicismo, é algo ligado a essa oração, a esse serenato. É, para mim, pessoalmente, realmente transformou muito a minha forma de trabalhar, a minha forma de fazer, de criar. Me tranquiliza muito, muito, imensamente. Bom, para finalizar, gente, para não tomar o tempo de vocês também, né? A última pergunta era se existia algum projeto futuro em vista. Vocês já soltaram um spoiler aí, que tem uma continuação, um segundo livro. Fale um pouquinho mais sobre mim, para mim, sobre esse projeto. É, esse livro é o seguinte. Temos o primeiro, que é a Missa para Crianças, pela Editora Santuário. Ô, peraí. Bíblia, Bíblia para Crianças. Já que tem um monte de gravando, onde eu gravando eu fiz. O lápis e o papel. Então, vamos lá. A ideia. A ideia é a seguinte. É formar um boxe, né? Um boxe mais completo de livros. Então, o primeiro, a Bíblia para Crianças. E ela se comunica com crianças bem pequenas. O segundo livro, a Missa para Crianças. Então, já contempla uma idade um pouquinho maior. Já sabe ler, já está se preparando para o Criança. Perfeito. E o terceiro, que é este, né? Para uma criança um pouco maior, a história de Nossa Senhora Aparecida. E ela é mais completa. Porque, além de vir já com os bordados, montos nas suas ilustrações, vem com os milagres também. As Histórias dos Milagres. E aí... Ah, que bacana. Já está a dica. E daqui, eu acho que há pouco tempo, já será... Olha! Isso aí. Isso aí. Que lindo. Bacana demais. Um livro lindo, sim. A família deve ser contemplada, porque vão ficar com uma coleção, na verdade. Três livros, três movimentos diferentes da família, três idades diferentes. Todos os meus informativos. Todos os meus informativos. Todos os meus informativos. Que bacana. Perfeito. E vai ser a parceria entre as duas, novamente. Ah, legal. Gente, agradeço vocês por disponibilizar o tempo aí, a atenção, conhecimento, um pouquinho com a gente aqui do A12. Sim. Sim. Eu é que agradeço sempre. Pode plantar com a minha presença, no que vocês precisarem. E é sempre bom estar aonde a mãe está. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Valeu. Gente, para quem está acompanhando esse vídeo aí, no nosso canal do YouTube, fiquem atentos aí. A gente vai, provavelmente, fazer uma live com a Goretti, com a Verus, quando elas estiverem aqui em Aparecida. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí